Em termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende a discussão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 2087 de 2019, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Canápolis pelo aniversário desse município. Em votação o requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 2088 de 2019, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de fronteira pelo aniversário desse município. Em votação o requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para o deputado Marquinhos Lemos, para a votação de requerimento de minha autoria. Passo a presidência para o deputado Raul Belém, requerimento 2187 de 2019, de autoria do deputado Raul Belém, requerimento 218 de 2020, de autoria do deputado Raul Belém, requerimento 2. Não, ele pode fazer. Não, ele pode fazer. Requerimento 2.168.2019, turno único, requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Hélio Pinto de Carvalho, prefeito municipal de NAC. A autoria é da deputada Rosângela Reis. Em votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneço como estão, aprovado. Devolvo à presidência a colega deputada Rosângela Reis. Agradeço o deputado Marquinhos Lemos. Requerimento 2.324.2019, de autoria do deputado Gustavo Santana, requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Jason José de Lima. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 2.329, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Maria Pierucci Monteiro. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago as deputadas e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Sobre a mesa, requerimento dos deputados Zé Reis, o deputado que ele subscreve requer nos termos regimentais seja formulado voto de congratulações com Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, pelos 45 anos de sua existência. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater a gestão unificada e compartilhada da função pública de interesse comum de uso do solo metropolitano na região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira. Requer seja realizada audiência pública para debater o edital SMPU de número 80 de 2019, que trata do chamamento público para licenciamento do exercício de atividade comercial em logradouro público, em veículo de tração humana, no município de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Com a palavra, o deputado Marquinhos Lemos. Obrigado, presidente. Estou requerendo aqui que a gente faça aqui uma audiência, convocando aqui a Copasa, para que ela nos apresente alternativas, a preocupação que nós estamos tendo, quanto às nascentes, principalmente, dos rios, daquela cidade onde a Copasa tem a captação de água. Lá na minha região, no Vale de Etchonha e no norte de Minas, o que a gente mais tem ouvido é essa preocupação dos moradores quanto à questão dos rios onde hoje é feita a captação de água, porque estão secando. Na minha cidade, que é um exemplo, nós já tivemos o rio onde a Copasa captava água, acabou, mudou para outro rio, e também esse rio já está com os dias contados. E a gente não vê nada por parte da Copasa no sentido da preservação, da conservação desses rios, que é de onde ela tira a sua fonte de renda. E que, em outras cidades vizinhas, também tenha acontecido a mesma coisa. A Copasa vai mudando a sua captação de local e, em momento algum, ela tem um projeto, ela tem um programa, ela não tem nada para conservar, para preservar aquela fonte onde ela está captando a água para abastecer a cidade. Então, por isso que eu acho que era importante que a gente trouxesse aqui a Copasa para que ela pudesse mostrar para a gente como ela está vendo essa situação, principalmente lá na nossa região, e, com certeza, deve ser em outras regiões de Minas Gerais também. Quero parabenizar a iniciativa do deputado Marquinhos Lemos, que, realmente, nós estamos vivendo uma crise hídrica mundial. Isso não é apenas do Estado de Minas, mas é do país e do mundo. Mas há essa preocupação, realmente, onde a gente passa por aquelas regiões, Marquinhos, e a gente vê pontes que a gente tem passado em cima, onde os rígios estão secos. E é muito preocupante, porque é papel da Copasa também estimular e trabalhar com o fomento da água, não é só a exploração da água. Nós temos que preservar os mananciais e também as nascentes. E isso é preocupante, porque não tem jeito de vivermos sem a água. A água é o bem mais precioso que nós temos. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Eu queria só ver aqui com os deputados se tiver algum momento.